O que é o Brasil? Que essa igreja nasceu no fogo e no poder de Deus É isso que significa isso aqui E se você nasceu no fogo, abra sua boca, abra o nome do Jesus Cristo Abra o seu coração, te andou no Jerobá E melória a Deus, porque Deus está neste lugar Abra o seu coração e glorifica o nome de Jesus Cristo Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia Coloca a mão no âmbito da pessoa que está no seu lado Diga meu irmão e irmã, você é bem-vindo neste lugar Viemos aqui para adorar o Senhor Diga para ele, diga para ela Você não veio aqui para cantar Você não veio aqui para ver um amigo Você não veio aqui para passear Você não veio aqui assistir um culto Você não veio aqui apenas ver uma festa Você é parte desta festa Você veio para glorificar E pode ser o nome de Jesus Aleluia, aleluia Glória a Deus Em nome de Jesus Cristo Eu dou a todos vocês As boas-vindas A esta festa de circunração Aqui no setor 6 Que Deus os abençoe Está aberto, oficial Esta festa Hoje, amanhã Domingo pela manhã E domingo à noite Para convidados com você Deixa Deus te usar Durante estes dias Em nome de Jesus Pode assentar Que Deus os abençoe Graças a Deus Eu quero convidar aqui As nossas superintendências locais Irmã Vera Irmã Betis Para tomar a sede aqui conosco Nesta noite Como já foi falado Que isso é mais Do que Privilegiado nesta noite Porque você está na Casa do Senhor Temos aqui Muitos irmãos Conhecidos, familiares Combreiros Da Casa do Senhor Daqui a pouco saí mencionando Mas não podemos deixar de mencionar O nosso pastor regional O nosso exequio Que é o Pereira Que tem uma abertura Neste contato Irmã Sueli Que é a nossa primeira superintendente Por circulação E Mairi Mery Que também são As superintendentes regionais Também Nesta região E nós nos sentimos Privilegiados Com a presença Do nosso pastor regional E da coordenação Aqui presente Vamos dizer Amém Com eles todos Amém Eu quero então Deixar A nossa superintendente regional Que estava fazendo Segunda direção Do Espírito Aleluia Eu posso chegar Irmãos Amém Parabéns a esse grupo De mulheres de fé Aqui do setor 6 Está maravilhoso Muito bem organizado Muito lindo de se ver Esse trabalho Que vocês estão fazendo Quero parabenizar Toda a coordenação Na liderança da irmã Véria E todas as mulheres de fé Dessa congregação E parabéns A toda a região De Parque de Ardí Pelo apoio A essa congregação Neste trabalho No dia de hoje Que possamos estar aqui Não somente Pela festa Mas para adorar O rei e os reis Que é o nosso Senhor Amém? Vamos começar Já ouvindo O conjunto local Louvando ao Senhor Com o inútil Para adorar O nome daqueles Que me digam Amém? Oi Estamos aí Você viu o casamento Amém? Tá lá Nós giramos também Amém? Parabéns Parabéns Para onde está vindo Os sinais Já podem ser cedidos A palavra de Deus está se cumprindo A terra está vivendo o que Deus mandou Em breve iria acontecer 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 Olha que maravilha Em breve iria acontecer A igreja Em breve iria acontecer 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 A CIDADE NO BRASIL E aí